Sou viajante do tempo, sou um cara valente com os pés no chão E nessas idas e vindas da terra, sigo os conselhos do meu coração Amém 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 Simplesmente maravilhoso Olha o recado que resume tudo isso, chegou aqui pra mim agora Que Deus acompanhe este astro da música e que represente, coloque-lhe os quatro cantos do mundo Para representar o verdadeiro povo brasileiro Que Deus acompanhe e abençoe Marcelo Loureiro Muito obrigado Estão aqui essas mensagens porque você está tocando nesse momento com certeza na vida, na família de muita gente Porque você torna um grande corpo com harmonia, com essa voz toda Com a instrução dos instrumentos, porque é uma emoção extraordinária Você não tem ideia o que é essa batida aqui dentro Você que está acompanhando lá na sua televisão Você não tem noção do que é o que está acontecendo aqui nos estúdios da Universidade do Mário É maravilhoso Muito obrigado, Marcão Marcelo, nós estamos chegando praticamente no final desse programa E nós temos que ouvir essa preciosidade que é a tua árvore Temos que ouvir Eu acho que pra você um programa de duas horas é muito pouco Porque a gente tem muita coisa pra conversar, pra fazer Mas eu acho o importante disso que vai ficando gostinho de Quero Mais Claro, claro E com certeza, através do Rancho da Prosa, através do teu telefone que está aí Muitos shows você vai voltar a fazer no estado do Paraná Quem não conhecia passou a conhecer E quem conhece reforça, como são muitos os recados chegando de Campo Grande Parabéns pelo programa, por trazer um artista desse nível Então eu quero agradecer muito também ao Tostão Que foi o cara que fez a recomendação Porque eu não conhecia 100% do teu trabalho E estou sinceramente apaixonado por tudo isso E recomendo E você com certeza, o seu porta-voz No Rancho da Prosa, no Rancho onde tem Tramela Pra levar a oportunidade a muitas outras pessoas A outros teatros, aos municípios da região Pra poder levar essa musicalidade E que todos tenham a oportunidade de conhecer o teu trabalho Que bom, eu queria primeiramente agradecer o Tostão, né? Que fez esse intermédio Que bom estar com a gente segunda-feira Então, você me falou, né? Fico muito feliz Porque a dupla Tostão e Guarani, pra mim De música raiz, é a melhor que nós temos no estado, no Mato Grosso do Sul, né? Você já conhece o trabalho dele, né? Sim, é referência É referência, né? E fico muito feliz de ele ter colocado eu em contato com você E a gente estar aqui hoje, podendo nos conhecer pessoalmente Eu mostrando o meu trabalho Fico muito feliz E claro que eu espero voltar mais vezes aqui, né? Como você falou aí Depois do seu programa Vai ser um prazer voltar no Paraná Eu que nunca tinha tocado aqui no Paraná E o nosso diretor da Fundação Unicesumar O Val Barrio Noivo Vai estar conversando com você O professor Wilson Que é um apaixonado pela música Ele mantém uma orquestra, corais Então, a Unicesumar Ela vem de encontro com todo esse trabalho E com certeza, não é à toa que você está aqui Eu tenho certeza que muitas outras oportunidades Juntamente com a estrutura Que é uma universidade que tem um incentivo direto A música, a cultura E é uma pena que o professor Wilson está nos Estados Unidos Não pôde estar conosco aqui acompanhando Mas ele vai ver esse material E com certeza, através do Val Que é da Fundação Unicesumar Você vai ter outros contatos Porque está todo mundo apaixonado De boca aberta E com o que você tem feito E da maneira que você tem representado o Brasil Fora, em todas essas regiões É muito bacana tudo isso Muito obrigado Bom, eu posso fazer então o Mercedita e o Manar Porque o Mercedita Está tendo o diretor O diretor autorizou, está valendo Porque essa hora está todo mundo pedindo Pedindo para prolongar aqui Então vai Ô, Sérgio Segura aí, meu filho Porque aqui o programa não vai acabar tão cedo hoje não Está todo mundo pedindo para ficar a mão um pouquinho Então lá vai a Mercedita Isso é o hino, hein Bora lá A Mercedita A Mercedita A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.